Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Pois é, o Leo fez aí uma série de sete vídeos sozinhos, agora é minha vez. Eu não vou fazer uma série de sete vídeos, mas vou aqui bater um papo com vocês e a gente vai falar um pouquinho sobre Jung, sobre Psicologia Analítica. Vamos bater um papo aqui, eu vou falando daqui e vocês vão comentando aí embaixo o que vocês acham, qual a percepção de vocês e tudo mais. Beleza? Bora! Eu já falei algumas vezes aqui no canal que o meu despertar para o Jung, o meu interesse em estudar Jung foi na Faculdade de Psicologia logo no primeiro ano. A gente já teve algumas bases, alguma coisinha ali da Psicologia Analítica, um pouco da história da vida dele, um pouco das teorias que ele escreveu, que ele colocou, que ele defendeu. E eu fui estudar sozinho depois, porque a faculdade não dava muito conteúdo sobre Psicologia Analítica. Ela dava mais ênfase à Psicanálise. E aí começa a grande diferença. Vamos falar então sobre, primeiro, a diferença entre Psicologia Analítica, que é a escola que Jung fundou, e a Psicanálise. A Psicanálise foi fundada por Freud, eleva em consideração inconsciente, consciência, pré-consciente, e ela tem uma visão muito interessante, muito importante, sobre a libido. Então existe uma energia que nos move, e em geral, essa energia, chamada então de libido, ela tem como origem tensões sexuais, a sexualidade. Então qualquer tipo de escolha que a gente faz, as coisas que a gente faz na nossa vida, pequenos e grandes traumas, tudo aquilo que a gente projeta no outro, que na verdade é nosso e a gente coloca no outro, tudo isso de alguma maneira tem uma origem sexual. Jung foi discípulo de Freud por alguns anos. Eles se conheceram, se tornaram muito próximos, tinham uma diferença de idade importante, e Jung era quase como que um filho para Freud, um cara inteligente que estudava as mesmas coisas que ele. Freud depositava a esperança de continuar a Psicanálise com Jung. E tinha uma outra coisa importante, Freud e toda a sociedade psicanalítica da época era judaica, era de judeus, e Jung não era judeu. Então isso ainda tinha um ponto a favor para Jung que poderia fazer com que a psicanálise saísse ou desvinculasse de qualquer questão religiosa. Porém, não foi isso que aconteceu. Jung teve uma experiência de vida muito diferente da de Freud e a própria formação deles é diferente. Não existia uma faculdade de psicologia na época. Freud se formou em neurologia. E Jung se formou em psiquiatria. Então Jung foi trabalhar logo depois que ele se formou num hospital psiquiátrico, onde ele lidava com pacientes com questões mentais, questões psíquicas muito importantes. Então casos de esquizofrenia, então tinha alucinação, enfim, tinha de tudo. E o Freud já não. A maioria dos pacientes dele eram pacientes pacientes que a gente vai chamar depois de neuróticos. Pacientes que não tem uma questão importante psíquica. Eram questões mais de problemas no dia a dia, problemas emocionais e coisas do tipo. Isso não estou dizendo que é mais grave ou menos grave, mas são coisas bastante diferentes. E Jung, com a história de vida que ele teve, ele teve uma vida, a infância do Jung, não só a infância como a adolescência, enfim, dentro de casa, Jung teve dois lados muito opostos, vamos chamar assim. Ele tinha um pai pastor, com um monte de irmão pastor, só que era um pai que não acreditava muito na religião, no sentido de uma fé real, sabe? De uma experiência divina, uma iluminação, coisa assim. Era um cara, o pai dele era um pai que seguia a Bíblia, que seguia doutrinas e se baseava em doutrina. Enquanto a mãe, apesar de ter um laço com o cristianismo, a família dela tinha boa influência do espiritismo na época. Então, ela ia em centros espíritas, tinha até uma sobrinha, uma prima do Jung, era uma médium, ele, inclusive, estudou tentando olhar como um psiquiatra ou um psicólogo o caso da prima e tudo mais, lançou um livro a respeito disso e estudou muito mitologia. Não que Freud não tenha estudado, Freud também estudou, mas Jung teve outros olhares por conta dessa influência entre espíritos e algo mais ortodoxo, ou pelo menos mais tradicional na época. Então, a gente tem uma visão do Jung já com essas coisas, estudou muito filosofia, fez a faculdade de psiquiatria porque ele entendeu que a psiquiatria poderia juntar o científico com o metafísico, eu vou chamar desse jeito. E aí ele leu os escritos de Freud, leu a interpretação dos sonhos, essa questão do inconsciente, achou muito legal, começou a trocar cartas com Freud e tal. Só que essas experiências todas do Jung não condiziam com essa doutrina muito fechadinha com relação à sexualidade da psicanálise freudiana. Então, essa é a grande diferença. Então, Jung deixa a sociedade de psicanálise, funda a sua própria psicologia, sua própria escola psicológica, que é a psicologia analítica. Então, o Jung não é um psicanalista. Ele fundou a psicologia analítica em contraposição à psicanálise de Freud para fazer essa diferenciação. E aí Jung se aprofundou no próprio inconsciente, foi um momento conturbado para ele, ele largou, então, o pai, o mentor, largou o hospital, largou a escola, ele dava aula e ficou só com seus pacientes ali nas sessões. E aí é nesse momento que surge o livro vermelho. Para quem não sabe exatamente o que é o livro vermelho, não entende com imagem, sem imagem, livro caro, o que é, todo mundo fala, não fala. Livro vermelho, eu vou chamar de diário do Jung quando ele estava totalmente introspectivo e queria entender nosso mecanismo psíquico por um estudo próprio. Então, através de uma análise dele próprio, mas, claro, também observando seus pacientes, ele gerou o que hoje a gente conhece como psicologia analítica. E nesse momento específico, então, que ele está nessa introspecção, entrando em contato consigo mesmo, com as coisas que ele tinha na mente, no seu psiquismo, a sombra, a ânima, o velho sábio, essa coisa, esse emaranhado de informações, ele vai escrevendo o livro vermelho, que é um livro que, em teoria, não é para ser publicado. É um livro dele. Então, tem desenhos, tem mandalas, tem uma série de coisas, tem escritos e tal. Tanto que aqui no Brasil, na verdade, no mundo, só foi autorizada a publicação entre 2005 e 2010. Eu não lembro exatamente a data, talvez tenha sido em 2007, mas em 2000, nos idos de 2000, muito depois de já ter morrido. Jung morreu com 85 anos em 1961. Então, para você ver, não é um livro para ser publicado, senão a família já teria publicado, até para ganhar dinheiro, os royalties e tudo mais, e só foi publicado agora, depois de tanto tempo. E entre os principais pontos da psicologia analítica, a gente tem coisas, que a gente ouve, principalmente no meio espiritualista, com muita frequência. Então, a gente tem arquétipo, a gente tem arquétipos de sombra, de ânima, eu já falei aqui, de velho sábio, a gente tem consciência, inconsciente pessoal, inconsciente coletivo, a gente tem os tipos psicológicos, ego. Então, tudo isso, Jung se apropriou de muitas palavras que Freud tinha usado, que também acabou pegando de outros lugares, mas adaptou a sua própria interpretação. Então, tem coisas que a palavra é igual em vários tipos de escola da psicologia, mas a definição é diferente. Então, fazendo um grande resumo, os tipos psicológicos, existem oito tipos base, e podem chegar a dezesseis. O que são os tipos psicológicos? Jung percebeu que as pessoas são diferentes, mas certas pessoas apresentam padrões parecidos. Então, ele pensou em duas atitudes e quatro funções. As atitudes são extrovertido e introvertido, e as quatro funções são pensamento, sensação, sentimento e intuição. E aí, tudo isso se junta, então eu posso ser um tipo pensamento introvertido, sensação extrovertida, e tudo isso vai de acordo com a forma com que eu me relaciono com o mundo. Se eu sou mais alegre e tal, gosto de viver com a galera, eu sou mais extrovertido. E aí, a forma que eu lido com a realidade é que vai dar as funções. Então, se eu gosto de perceber as coisas, eu gosto de sentir as coisas, enfim, cada um deles vai ser um tipo diferente. A gente tem as estruturas psíquicas, então a gente tem uma consciência, que é tudo aquilo que a gente sabe sobre nós mesmos. Na consciência, tem alguém que organiza isso. Esse organizador é o ego, é o centro organizador e regulador da consciência. Ele que permite que as coisas do inconsciente cheguem à consciência. Na inconsciência, é tudo aquilo que a gente não sabe ou não controla sobre a gente. Então, existem funções orgânicas que são inconscientes, que em certos mestres, principalmente do Oriente, é possível tornar isso consciente, pelo menos é o que a gente tem notícia, mas, por exemplo, batimento cardíaco, respiração em certos momentos, a própria audição, percepção, a gente não escolhe perceber ou não, a gente simplesmente sente. Então, isso vem do inconsciente. A memória também é algo que, estar no inconsciente, a gente consegue acessar de alguma maneira. Existem vários tipos de memória também, mas o mais importante são as características que, mais que para mim, talvez seja o mais importante, são as questões do dia a dia. Não as questões tão orgânicas, mas as questões que nos fazem ficar feliz, ficar triste, ficar emburrado, ficar com ciúme e esse tipo de coisa. Porque a gente vai se desenvolvendo, a gente nasce e vai se desenvolvendo até a velhice e a gente, na relação com o outro, a gente vai criando certos padrões. A gente vai gostando ou desgostando de algo por conta de referências que a gente tem. Aquilo agrada, não agrada. Então, muitas vezes, na verdade, muitas vezes não. Eu vou ser, não sei se polêmico, mas vou defender aqui que todas as vezes que a gente fica irritado com alguém é porque esse alguém representa algo que nós somos. Algo que a gente também tem. Não é que a gente é igual àquela pessoa 100% do tempo, mas aquela coisa que aquela pessoa fez que nos irrita é algo que a gente nos irrita. Ou a gente nem faz e fica aquilo escondido, a gente não consegue ter noção que a gente tem aquilo. Então, o inconsciente que quer que você, o inconsciente tem um impulso muito importante que é querer que a gente saiba sobre a gente. Ele quer que tudo venha à luz, que tudo seja conhecido. Então, se você deixar alguma coisa sua que é desagradável, então, tem esse mecanismo que ele age sozinho por adaptação e deixa isso escondido, a gente acaba projetando no outro. E aí, o outro faz exatamente aquilo que eu quero que fique escondido e eu fico irritado. Porque se... Existem várias pessoas, aí aquela pessoa toma alguma coisa. Alguns ficam irritados e outros não. Por que uns ficam e outros não? Os que ficam tem conteúdo aí que é seu que precisa vir à luz para você ficar mais tranquilo, para você se tornar mais você mesmo. Porque qual que é a ideia? A ideia é você ter noção de quem você é no máximo de completude possível para você ter as rédeas da vida na sua mão e não ficar sendo controlado por forças invisíveis. E com forças invisíveis, eu quero dizer, você mesmo. É ficar irritado, ficar estressado, perder, não sei o quê, ou ter muito ciúme, sabe? Aquelas pessoas que têm um ciúme doentio. também é o inconsciente jogando em alguma coisa que precisa ser integrada à consciência. E você ter o inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo, ele funciona como um lugar onde todo mundo se comunica de alguma maneira. Isso vem por símbolos. E o conteúdo do inconsciente coletivo, ele vem da nossa... desde que o ser humano apareceu no planeta, né? Vamos contar aí, exagerando, sei lá, 500 mil anos. E aí, a relação que a gente teve com a natureza, com uma mulher, com um homem, com o guerreiro, com o herói, com tudo isso, vai formando conteúdos que a gente chama de arquétipo, que são padrões. Padrões de comportamento, padrões de relação, enfim. E vem de uma história, a história da humanidade, que a gente ainda hoje constela, né? A gente ainda ativa esses arquétipos. Então, por exemplo, é uma mulher que vai ter um filho. Nunca teve um filho, nunca viu TV na vida, nunca teve contato com maternidade. Ainda assim, ela vai conseguir iluminar, ativar um aspecto dela que é o de maternidade, que é o de cuidado, que é o de amamentar, e etc. Né? Esse é o arquétipo materno, por exemplo. E existem uma série de outros arquétipos aqui para citar os mais importantes. arquétipo de sombra, arquétipo de herói, arquétipo de velho sábio, ânimos e ânima, polêmico nos dias de hoje, mas muito importante, né? Que é o feminino no masculino e o masculino no feminino. A persona também, um arquétipo bem importante, que são as máscaras, ou melhor, é a máscara, ou as máscaras que a gente veste em determinadas ocasiões e que foge daquilo que a gente realmente é. E assim por diante. Então, é muito importante você saber os arquétipos que você está usando. É importante você saber que os conteúdos que te deixam desequilibrados e sem controle de si mesmo, sempre que você perde o controle de si mesmo, significa que algum aspecto não está muito bem integrado. Beleza? Então, esse aqui foi um resumão da psicologia analítica e da sua importância, tanto para mim, quanto para o autoconhecimento. Defendo muito a importância dos estudos de Jung para a gente se conhecer mais, é uma das estruturas que eu gosto muito de estudar e a gente tem um curso lá no site do canal que você pode acessar que destrincha isso tudo que eu falei em quatro horas e meia. Então, a gente vai pegar esses principais pontos que eu falei, os tipos psicológicos, os arquétipos, não só os arquétipos, como toda a estrutura, o que é a consciência, o ego, o inconsciente pessoal, o inconsciente coletivo, de onde vem os sonhos, qual o papel dos símbolos, o que é a individuação, tornar um indivíduo integrado. Dedico também um bom tempo para falar da história do Jung, porque é importante o contexto até, porque como ele chegou nessas coisas, não foi do nada. Então, é isso, convido vocês a darem uma olhada na página do curso de Jung, que está lá disponível no cdh.tv.br barra cursos. E aí lá você tem todos os nossos cursos, o último, se você olhar na lista ali, o último curso é o de Jung. Então dá uma olhada, vê o que tem, vê se faz sentido para você, porque tanto o Leo quanto eu, a gente defende muito que essas ideias que Jung colocou, escreveu, e até hoje estão aí, elas são importantes para nos tornarmos nós mesmos. Então, tá bom? Um grande beijo para vocês e valeu! E valeu!